Oi, galera, tudo bom? Esse vídeo é mais um da grande saga livros para o vestibular da Fulvesti da Unicamp. E esse vídeo aqui é um vídeo que eu fico muito feliz de fazer, porque foi um livro que eu gostei muito, me surpreendi muito e quero ler muitas coisas desse autor, que é o Caminhos Cruzados, do Érico Verice. Vamos lembrar, isto não é uma aula, tudo bem? Isso aqui são impressões que Natália, e não professora, teve sobre este livro. Bom, o Caminhos Cruzados, gente, ele faz parte daquela série de livros que a gente chama de segunda fase do modernismo, ou romance da década de 30, ou neorrealismo, ou regionalismo, tem muitos nomes, tá? O que a gente costuma falar são os romances que foram estudos nessa década, de 1930 até o comecinho de 40, às vezes até 45, dependendo aí das análises. E o que significa? Que esse livro aqui, ele tá respondendo, assim como Vidas Secas, assim como Capitãs da Areia, ele tá respondendo a problemas sociais muito específicos naquele momento. A gente tava tendo a Segunda Guerra lá fora, a gente tava vivendo o fascismo aqui com Getúlio, tendo um golpe de Estado, a gente tinha o comunismo se alastrando, ao mesmo tempo que a extrema-direita também estava ganhando muita força. E o que vocês pegam? Bom, que num momento como esse, a literatura não pode passar ilesa, ela tem que se posicionar. E aí o Jorge Amado, por exemplo, lá no Capitães, ele se posiciona de maneira comunista, né? O Jorge Amado, ele foi membro do Partido Comunista. Ele teve até que fugir do país por conta disso. O Graciliano Ramos, apesar de ser um adepto da causa, ele nunca foi membro, nunca politizou nada, assim, pelo menos em vida, apesar de ter sido preso, sem acusação formal nem nada. E o Vidas Secas tem uma crítica social muito forte, do Capitães ainda esculachado, né, gritado na sua cara. Nesse caso aqui, a gente também tem uma crítica social muito forte, mas que é a parte da área. É uma crítica que é isso que me deixa feliz nesse livro, porque ele vai ser um livro eterno. E eu sinto muito por isso também, porque ele tá fazendo críticas de 1935, que a gente podia estar falando disso hoje. É tanto até que ele faz pouquíssimas menções a coisas que marcam a tecnologia daquela época. Então, se você filtrar alguma outra referência ali, isso aqui podia estar agora, gente. E isso me deixa feliz por a gente estar falando sobre esse assunto, ainda mais pelos vestibulares terem escolhido falar sobre isso aqui, mas me deixa muito triste de como faz 100 anos e a gente não conseguiu fazer nada a respeito, né, o bando de manés que somos. O livro vai contar a história de diversos núcleos de personagens e a gente não tem um núcleo principal. E isso destoa, né, a gente fica um pouco confuso quando a gente tá vendo uma história de muita gente, você fala, mas é a história de quem? Ué, é a história de nós, o povo brasileiro, que não temos jeito não. E a gente é meio misturado, a gente tem jeitos diferentes e a gente tem que falar de todo o povo. Pra falar de todo o povo, tem que ter umas 45 personagens, que é mais ou menos o que tem nesse livro, gente, sem brincadeira. Tem mais de 30 personagens, acredito eu que beira os 40, tá? Então, você que vai fazer o vestibular, você que tem uma memória, sabe, meio tamanho de um, de uma metadinha de um amendoim, é bom a gente fazer naquelas famosas listinhas de personagens, porque chega uma hora que você não sabe uma que tá acontecendo, entendeu? Esse livro aqui, ele conta a história, esse núcleo todo, e esse núcleo, esses vários núcleos são unidos pelo local onde você passa a história, que é a cidade de Porto Alegre. Então, a gente vê como que numa mesma cidade, tantos caminhos podem se cruzar, mas são caminhos que se cruzam. Cruzar não significa unir, não significa que as pessoas vão passar a ir juntinhas e a partir de então, tudo vai dar certo, porque elas estão juntas, vão caminhar, vão se ajudar. Cala a boca, os caminhos se cruzam. E se cruzar significa, eu percebi que você existe, mas eu estou seguindo a minha vida e você siga a sua, porque eu não tenho obrigação nenhuma de te ajudar. Ainda mais quando a gente vê cruzamentos aqui de pessoas ricas com pessoas pobres, e que você vê a necessidade que algo seja feito, e nada é feito, porque a gente tá só se cruzando, e o problema é seu e não o meu. Então, ema, 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 cada um com o seu problema, como diria minha tia Patrícia. Bom, e aí? Aí que a gente tem núcleos muito legais. Então, por exemplo, a gente tem crítica social a respeito de velhos e novos ricos. Então, nós temos pessoas que já nasceram com dinheiro, porque as famílias têm terras e têm fortunas, e agora entraram no comércio, como é o caso aqui do Teotônio Leitão Leiria, e da sua esposa Dodó, que são aquelas pessoas que são, ah, a típica trindade, assim, do nosso conservadorismo. São pessoas que têm posse de terra, que têm dinheiro, e que são extremamente católicas, conservadoras. Então, a gente vê toda aquela trindade maravilhosa, eles acham que eles são os donos do mundo por conta disso, por conta desses aspectos coloniais, né? Enquanto que a gente vê de um outro lado, personagens que acabaram de fazer dinheiro, mas fizeram assim, na sorte, eles ganharam dinheiro na loteria, e agora eles querem esbanjar dinheiro, e são pessoas que não tiveram cultura, e não são ricos, não têm aquela, sabe, aquele costume, aquela aura e cultura do rico. Então, eles querem esbanjar e mostrar que estão ricos agora, meio que pra tirar o atraso, sabe? Então, são pessoas que querem pintar todas as colunas da casa de dourado, pintar as paredes com cavalos saltitando, que querem botar quadros nus de pessoas nos seus nudes lindos na sala de jantar, eles querem fazer umas coisas que você fala, gente, calma, a gente entendeu que você tá rico, mas calma, você torrar o dinheiro de um dia pro outro. Então, a gente tem essa briga de novos ricos não sendo aceitos na sociedade, eles só são aceitos pelo dinheiro que eles têm, só que esses velhos ricos acham que estão assim, nossa, surfando na crista da onda, só que na verdade eles só fazem pose de pessoas elegantes, mas não sabem nomes de compositores, eles só falam por falar, mas nunca ouviram na vida, tanto que acham que o autor, na verdade, é um compositor, mas na verdade não. eles fingem que estão lendo Dostoiévski para os outros, mas na verdade é que eles gostam de ler a romance policial, e aí tem todo mundo, né? E eles acham que são tudo de bom, o nosso Teutônio então leiria, e a Dodó acham que são pessoas perfeitas, mas ele chifra a esposa, a Dodó acha que ela ajuda muito os coitadinhos dos pobres, ó meu Deus, eu sou uma pessoa muito caridosa, mas ela só quer sair no jornal, e eles têm uma filha homossexual. Então assim, tá tudo pra aquela época fora dos eixos, eles achando que tá abafando, sabe? E assim, muito legal a gente discutir o homossexualismo nessa época e o homossexualismo feminino. Muito legal, gente, é muito bacana a gente ver a Vera apaixonada por uma menina tendo crises de ciúmes e dando umas bitoquinhas escondidas e tal, achei muito bacana. Ao mesmo tempo que a gente tem outra personagem feminista, muito legal nessa história, que é a Chinita, que é a mocinha por quem a Vera tá apaixonada, que é filha do novo rico, ó que joia. Ela quer ser atriz, estrela de cinema, ela quer ser famosa, e ela tá muito rica, mas ela só pensa em, ai, como que era legal quando eu morava naquela cidadezinha lá e era pobre. E ela se apaixona por um cara, ela sabe que o cara não quer casar com ela, que é um salustiano, que ele só tá se aproveitando dela porque ela é muito bonita e muito jovem, e ai ela acaba se entregando pra ele numa época em que a sua virgindade era o seu tudo, sua porta de entrada pra uma vida perfeita que incluía matrimônio. E ai ela cede, ela dorme com ele e ela tenta convencê-lo a casar, mas ele mostra pra ela que só meninas pobres é que tem que casar quando perdem a virgindade. As meninas ricas a gente finge que nada aconteceu. É lindo, né? E ai ela decide que é verdade, esse negócio de casar tá errado. Não, eu posso fazer o que eu quiser, tipo meio pseudo-revolução sexual na década de 30. Achei lindo, ela toma posse do próprio corpo e fala eu vou fazer o que eu quero. E é isso ai, a gente tem que resolver esse problema. Achei muito legal, muito legal mesmo. A gente tem uma personagem que lê muito, que é o Noel e que não faz mais nada dele, ele só lê, que é tipo o que eu queria fazer na minha vida inteira. Só que ele faz isso por opressão. A mãe dele não dá brechas pro menino ser qualquer coisa. O pai, desculpa palavrar, mas é um bunda mole, que não cobra nada do menino, nem briga com a esposa. Então o moleque tá sem haver navios, foi criado pelas empregadas negras da casa e a empregada mãe morreu. E quem cuida dele é a mocinha pobre que mora ali perto, que é a Fernanda. Os dois são apaixonados um pelo outro, mas eles não podem ficar juntos porque eles são de classes sociais diferentes. E a gente vê muitas discussões sobre livros. Então esse livro aqui, gente, é um livro metalinguístico, é um livro em que o nosso escritor, dentro de uma obra literária, está falando sobre o que deve ser a obra literária. E você vê que ele prega uma teoria e ele cumpre a teoria. Então muitas vezes a Fernanda tá conversando com o Noel e eles estão, ou o professor tá pensando no livro que ele vai escrever, e todos eles falam que os livros têm que tratar de temas da atualidade. Eles têm que falar sobre pessoas de verdade, eles têm que discutir aquilo que a sociedade precisa ouvir, que é aquela década de 30, muitas coisas acontecendo, precisamos falar sobre isso. E o livro fala sobre isso. Caminhos Cruzados é uma história de pessoas normais, é a história de eu, é a história do ser, é a história de pessoas com problemas, com falhas, que de vez em quando a gente é bonzinho, de vez em quando a gente é um cocô. Não tem herói nessa história. Também não tem vilão, tem pessoas que respondem aos estímulos que elas recebem e nem sempre a gente faz isso com destreza. Às vezes a gente faz umas melecas que isso, por Deus, né? E a gente vê pessoas normais e, pô, se a vida é feita disso, por que a gente tem que ficar fingindo, fugindo pra mundos melhores, fugir para os três mosqueteiros, como um personagem que faz, que é o João Benévolo, vai adiantar o que na sua vida? Você vai ficar fugindo pra lá, vai passar três horinhas felizes, aí quando você voltar e os seus problemas? Como eles foram resolvidos? Não foram, você ficou lento e fugindo. Então, ele dá te dar vários tapas na cara, assim. Não que eu ache que a gente não tem que ler coisas assim pra ser mais felizinha, eu acho que acalenta a alma, mas eu acho que viver disso é problemático, como é o caso desse personagem. O João Benévolo, ele vive lendo grandes romances de piratas e histórias de amor e tal, porque tudo vai acabar bem no final, enquanto que a vida dele tá destrambelhando por um barranco que você fala, gente, só dá pra acabar de um jeito. Pois é, a família dele é pobre, faz seis meses que ele tá desempregado, eles não têm comida, a esposa trabalha que nem uma louca fazendo costura pra pelo menos ter o que dá de comer pra criança, pro filho deles, o filho dele tá doente, eles não têm remédio e eles recebem toda noite a visita de um ex-pretendente dessa esposa dele que ainda não desistiu dela. Então, gente, que coisa catastrófica, né, uma criança chorando no quarto ao lado que tá doente, uma mãe trabalhando até de madrugada pra conseguir ganhar dinheiro, o ex-pretendente lá dizendo, ó, quando você desistir daquele mané pobretão, eu estou aqui, e é ele que começa a bancar a casa, muito tenso, e o João Benévolo, homem da família, ele está desempregado e fica lendo a ilha do tesouro pra fugir dos seus problemas. São situações, assim, gente, lindas. E a gente se vê aqui, o que me deixa muito chocado, acho que livros como esse são muito importantes porque são livros sobre a gente, e se nós não temos coragem de parar pra pensar sobre as nossas atitudes, esse livro, e livros como esse, nos obrigam a fazer isso. Porque você se reconhece em alguns pensamentos, em algumas ações, e você fala, meu pai do céu, é isso que eu sou? É isso que é a minha vida? Onde as nossas vidas estão caminhando? Tipo, o nosso momento ápice vai ser tipo isso aqui? O máximo que eu posso fazer é isso aqui? Dá muito medo, gente. O tempo narrativo da história são cinco dias, a gente começa de sábado, vai até quarta-feira, e são cinco dias, galera, normais, da vida de uma pessoa, é tipo, eu ir na sua casa, filmar você cinco dias, fazer um filme. Não tem o clímax, não tem o começo, nem o fim, tem tipo o meio, e o meio que você vai descobrindo assim, aos trancos e barrancos, quem são aquelas pessoas, e de repente acaba assim, você terminou ali falando, porque oi, tem um dois? Não tem dois. acabou daquele jeito, porque a vida delas, de algumas, vão continuar, e tem outras que, a gente realmente chegou no fim, mas você não sabe qual foi o começo, para você entender como é que chegamos até aqui. Você entende razoavelmente bem, para perceber que, são pessoas normais, com vidas normais, e que, a gente tem que enfrentar aquilo. É lindo, é lindo ver, a vida ordinária, estampada na cara, na livraria, para você comprar, e levar um pouco de si mesmo, para dentro da sua casa. É muito engraçado. Esse livro é muito fácil de ler, ele não tem aquelas descrições pesadas, estilo Alencar, que leva 20 páginas, ele é discreto, só que é importante. Por exemplo, descrições físicas, a gente tem pouquíssimas, e só das personagens homens, principalmente. As mulheres são pouquíssimas coisas, porque o Érico Veríssimo, ele gosta de personagens femininas, então ele passa muito tempo na cabeça delas, são elas que se desenvolvem de verdade, apesar de que, apesar das personagens femininas, terem mais atenção nos livros dele, são as decisões das personagens homens, que fazem com que a história ande. As mulheres em si não fazem nada, a gente só tem acesso às frustrações internas, na verdade, só tem mulher infeliz nesse livro, ô meu pai, não tem uma pessoa que você fala, felizinha, essa é a mulher salva, parece que casou, fundou-se a vida, o casamento é mais graça para a mulher, parece que é isso que a gente percebe por aqui. Tem capítulos curtos, tem os blocos de cada um dos dias, dentro capítulos pititicos, e ele segue uma técnica narrativa, que é igual do cinema, gente. Sabe quando a gente tem vários planos no filme, só que na verdade eles estão contando os mesmos 10 minutos, só que para cada uma das personagens, e de repente chega naquela cena, e que todas elas chegam ao mesmo local juntas, se abraçam e terminam o filme? Aqui é a mesma coisa, cada capítulo vai contar aquela mesma hora do almoço daquele dia, para todas as personagens, até que chega uma hora em que agora já está de noite, então conta a noite para todos os personagens, a não ser quando eles se encontram, e a gente faz isso num capítulo só. Mas é uma técnica cinematográfica, é muito legal de ver isso em livro, e a gente demora para perceber que é isso que ele está fazendo, porque a gente não está acostumado a fazer isso. O Madame Bovary já faz, do Gustave Flaubert, mas esse aqui ele aprofunda, tá? Eu indico, acho que agora o Capitães da Areia vai sair da lista, né, para o outro ano, esse aqui vai ser o livro mais fácil de ser lido, então sem medo, tá? Livro muito bom. Gente, indico, Caminhos Cruzados, muito legal, você que é vestibulando não tenha medo, você que é uma pessoa mais feliz, porque não está prestando vestibular, um livro muito legal de ler, muita coisa para pensar. E não precisa ser Porto Alegre, gente, podia ser tipo Jundiaí, podia ser tipo Paiano, você está, tá? Legal. Tchau, gente.